Estou aqui hoje para falar da importância do Célio de Barros Tem Pra Mim. Foi aqui que eu comecei, onde minha carreira começou, onde eu vim criando metas, criando alvos para o meu futuro, onde eu conheci minha treinadora Solange, que ela foi como a mãe pra mim, e aqui foi como um berço, onde eu fui criado, onde eu conheci meus primeiros passos, onde ela foi me ensinando, e aqui eu estou até hoje. Estou buscando novas metas, o meu futuro. Até uma Olimpíada mais sendo Célio de Barros não dá, fica muito difícil, porque a gente está sem lugar para treinar, a gente tem que ficar em um lugar, indo para o outro, ficar pulando de galho em galho. Eu peço aos governantes que reconstruam logo o nosso Célio de Barros, porque tem muitos atletas, muitas joias raras, para ser lapidada ainda, mas ser um Célio de Barros fica difícil. Graças ao Célio de Barros também, eu cheguei ao pódio brasileiro, fiquei em terceiro lugar antes de ir com barreira, em 2013, e agora eu estou querendo mais e mais representar o meu Brasil, mas assim não dá, ser um Célio de Barros. Legenda Adriana Zanotto